Essa é, francamente, a build mais divertida que eu já montei. A gente vai forçar os killers a escolherem a porta certa, utilizando uma espécie de paradoxo de Monty Hall dentro do DBD. Pois com a artimanha, nós podemos fingir que entramos no armário, pois essa prick faz o som e a notificação de entrada, assim enganando o killer. Aí nós vamos entrar no outro armário que vai estar do lado, utilizando rápida e silenciosa, que remove totalmente o som e a notificação de entrada no armário. Só que tem uma surpresa. Enquanto o killer for abrir o armário, eu estarei com a prick de cabeça que demora 3 segundos para carregar. E quando carregado, nós podemos atordoar o killer quando ele vier inevitavelmente a abrir o nosso armário. Mas não contente com isso, nós vamos também fazer um tech de colisão, pois você consegue atravessar o killer quando ele estiver preso na animação, como a de Stan, por exemplo. E nós jogaremos uma pedra para longe com a perk de extração. E a perk de extração vai fazer uma notificação para o killer o levando para longe e a gente vai dar um completo perdido nele. O problema é que nós precisamos de uma boa distância do killer para que ele não veja o nosso fake de artimanha e depois nós entrando dentro do armário. Além do que, depois de fazer uma vez essa estratégia, o killer vai saber o que a gente está fazendo, então nós precisamos ser criativos com os nossos fakes. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Sempre que eu puder passar umas builds legais, umas builds boas para vocês se divertirem, eu vou estar passando, viu? Falando nisso, começou a partida, mas em Gels, começou. Deve estar ligado. E vamos tentar logo de primeira com ele aqui. Vamos chabalzar nesse e entrar no outro. Ele vai abrir. Ah, ele não vai. Vai, pô. Eu estou ali, pô. Abre aí, abre aí. Ih, rapaz. Qual é? Qual é? Vai entender ou nada? Entendeu ou nada? Entendeu ou porra nenhuma? Nem fudendo que a gente ainda vai salvar o cara. Ah, let's go, boys. Clipa, rapaz. Clipa e manda para a tia, manda para o primo. Essa é a build, essa é a build. Olha ele abrindo os armários. Ele vai... Abre lá, pô. Ai, pula, 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 pula. Ai, caralho. Não entendi, foi nada. Funcionou a pedra, funcionou. Funcionou a pedra, foda-se. Confia. Coitado desse bubo. O que esse MMR está fazendo, né, velho? Coloca nesses caras. Não sei. Aí é foda. Não faz isso comigo. Ah, meu Deus. Os dois pensaram a mesma coisa. Onde é que tem um armário para encher? Opa. Ó, a gente vai fazer a boa com ele daqui a pouco. Não, não. Não, você está de sacanagem. Você caiu de novo. Você caiu de novo nessa. Toma a pedrinha, vai buscar. Ele não foi buscar. Ele não foi buscar. Nem precise usar essa. Vou guardar para a próxima. Ai, é loucura. Eu acho loucura. Não sou, não. Vai cair no buraco, ó. Eu morri pelo buraco. Mas, foda-se, ele caiu no buraco. Ele vai ter que subir para me pegar. E vai cair no buraco de novo. Pô, ainda dá para a gente fazer muita safadeza com ele, não dá? Como é que ele não me achou ainda? Eita, pleura. Oxe. Ele irritou em quem? Doidão nas tapioca. Vem cá, bebê cearense. Vamos curar aqui. Cadê ele? Vai ser Scooby-Doo, né? O cara passou para cá. E o bubo passou para lá. Puta que nostalzinha, velho. Ah, shit. Um buba passando, boys. Acho que eu matei, hein? Entrou no armário. Oh, tomou um redão. Não, buba. Tenta abrir aquele armário, buba. Confia. Ah, velho. Quase que a gente faz uma pega conjunta. Ele não viu eu saindo desse armário, viu? Ah, viu sim. Eu estava procurando um F no meu teclado, pô. Estava procurando um F. Porque eu não tenho o costume de apertar F, né? Por algum motivo. Na build anterior eu usei o F. Se fodeu. Tomamos. Eu preciso tirar. Ai, eu mereço, buba. Eu mereço esses tapinhas. A gente está utilizando a build da mentira. A build do capeta. Porque o capeta é o pai da mentira, né? E essa build é mentirosa pra caralho. É verdade. Vou fazer a mesma coisa, ó. Vamos ver se ele cai. Ih, rapaz. Deu F. Ele vai abrir o armário de novo. Abre lá. Eu sei o que você quer. Joguei uma pedrinha. Vai buscar. Não sabe que eu estou aqui. Ah, se eu tivesse uma lanterna, terminava gostoso. Ai, calmou, buba. Calmou. Calmou. Vai pra palet, meu filho. Eu vou lá levantar ele. Isso aqui já virou cabaré demais. Para com essa porra! Para de se mexer, velho. Ah, e matou os... Esse é o tal do mula. Ele que caiu, porra. Eu caí também. Não. Não caí, não. Era brincadeira. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Toma uma pedrada na cara. Veja bem. Vou levantar. Ai, não deu. Você não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Eu vou usar uma Zewall contra esse bubo aqui, velho. Caiu. Esse... Vou levantar o bebê de novo. Vamos lá. Eu pensei que eu tinha levantado, pô. Levantou agora. Ai, eu estrei... Olha, deu certo de alguma forma. Deu certo de alguma forma. Ah, shit. Ele tá vindo na minha direção. É o buba. É o buba. Para de me dar ced bag. Ó, a gente brincou tanto. E ficou perigoso o negócio. Eita, porra. Vamos fazer de novo. Ele não vai cair nessa. Não vai cair nessa mais. Acho que eu devia entrar naquele armário ali. Ele tá tipo... Hum, onde ele está? Oxi! Tu me perdeu, não? Tu tá de brincadeira, buba. Como assim esse homem existe? Mais cego que eu. Eu entrei no armário na frente dele. Ele vai passar aqui, ó. Caralho, que... Ele foi muito legado. Ele deu um hit e depois ele tomou o stun. Que feio, pô. Chamou de feio. Chamou de feio. Chamou de feio. Vocês estão vendo aqui? Eu vou entrar dessa vez. Eu vou entrar. Olha aí, ó. Hora da verdade. Toca a pedrinha. Tô aqui dentro dele. Vai embora. Tchau! Esse buba, velho. Coitado desse buba. Esse buba passou por tanta coisa, né? Ó, merda. Eu vou ficar aqui escondido, ó. Dessa vez. E eu vou ficar atrás dele agora. Ele vai abrir o outro. E eu vou sair embora. Aí... Aí a mente dele foi comida. Coitado desse buba. Eu não pensei que eu ainda ia fazer alguma coisa com ele. Não pensei, velho. Jesus Cristo. Eu acho que eu fiz todas as jogadas possíveis num killer só, velho. Todas, todas, todas. Vamos ver o que ele faz dessa vez. Mano. Vem pra ver do armário que eu tenho um plano. Eu tenho um plano, eu tenho um plano. Não tem como dar errado. Calma, 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 calma. Fica na frente do armário. Fica na frente do armário. Calma, calma, calma. Fica parado. Fica parado, Didi. Fica parado, Didi. Fica parado, Didi. Bu, 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 bu. Ai, deu ruim. Vem pra frente do armário. Vem pra frente do armário. Vai dar certo, vai dar certo. Segura, segura. Você tem que estar 100% quando eu for sair agora. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Mete o pé. Mete o pé pra caralho. Ai, não deu tempo. Você não é a bolsarela vencida? Se alguém te comer, vai passar mal, pô. Ó. É o bait, ó. É o bait. Salve, Vitinho. Primeiro a... Ó, ele vai abrir a outra, ó. Ele acha que eu tô lá porque eu fiz o double... Double fake. Double fake. Caralho, o fake do Pai Fitts muito forte. Fake do Pai Fitts forte pra caralho. É fazendo... Você viu ele fazendo... É, finalmente me pegou, vagabundo. É quente e úmido. Ai, que bosta. Entrei no armário, velho. Vamos fazer a boa. Vamos fazer a boa. Ih, vai rolar, hein? Ih, não vai rolar, não. Ela foi embora. Vem cá. Joga a pedra pra lá. Ela foi embora. Tchau. Vamos terminar os gemas. Ai, não vai, mano. Vamos terminar os gemas, não. Ó, shit. Sushintek. Blau. Oh, caralho. Mas foi boa, foi boa, vai. Foi boa. Esgraça. Misericórdia. Eu sabia que ia tentar essa. Meteu o pé aqui, meteu o pé. Ela quer proteger aqueles gemas ali. Fingi de novo. Vamos ver se ela fica procurando a gente ali. Ficou, 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 ficou. Dei um perdido nela. Dei um perdido nela. Caralho, a melhor perk do jogo. Me cura aqui, me cura aqui. Me cura aqui, melhor perk do jogo. Foda-se. Ih, me achou. Me achou. Abrimos a maria ali. Vamos ver se ela checa. Ela checou a maria. Ela checou a maria. Tô me divertindo demais com essa build, velho. É, que burro. Onde é que ela tá? Vamos jogar uma pedrinha pra lá. Vamos ver se ela foi pra... Oh, shit. Ah, ela errou. Entrei aqui. Ela nunca vai esperar isso. Meteu o pé. Meteu o pé. Cadê ela? Ui. Eita, fleu. Olha, pegou no pai. Pegou no pai, Peter. Vamos tentar. De novo. Não acredito. Tá de sacanagem. Aí é foda. Aí é foda. Esse tipo de build deve fazer o cara querer desistir, velho. O dia nem começou, meu. Mas eu já fui derrotado já umas seis vezes. Pá, às vezes eu me sinto mal. Tô começando a me sentir mal. Tô começando a me sentir mal. Fazer um G embora, velho. Pode ser na porta do modem? Também pode. Opa. Ai, meu pai. Só resta uma coisa a fazer, mas... Nem fudendo. Oxe. Pô, tu respeitou o... Não, aí não, né, pô. Vamos chablauzar ali e ver se ele abriu o armário. Aí ele veio por aqui. Mente comida. Aí é foda. Deu certo, boys. Deu certo. Não vamos falar sobre isso. Vamos ver se ele abre aí. Ele vai passar aqui. Vamos jogar a pedra pra lá. Ele vai pra lá. Vai lá pegar. Boa. Ai, cara. Ixi, respeitão. Usa o poder, pô. Ai, eu não... Ai, se ele usar o poder aqui é um corredor. Aí, não deu, não deu. Aí, ele me viu. Ele vai dar a volta, ó. Aí eu vou fingir entrar aqui. Ai, caralho. Esse aqui é o Blight Tech, velho. Venderam o Blight Tech. Você corre na cara dele e foda-se. Confia que vai dar certo. Oh, shit. Duvida usar o teu poder aqui. Não, não deu, Blight. É, esse loop aqui é bem forte. É, Blight. Esse loop aqui... Eles nefaram no novo mapa. Justamente por ser forte desse jeito. Pois é, não deu, Blight. Não deu, não deu, Blight. Ixi, errou. Vamos ver se ele abriu o armário. Vamos ver se ele abriu o armário. Ele viu a notificação? Cara, nem... Puda-se pro armário. Vai lá. Boa, dói. E agora? Onde é que eu tô? Aqui, velho. Joga a pedrinha. Vai buscar. Opa. Qual é, qual é, qual é? Eu sou a figura da sua imaginação, Doc. Eu não existo, Doc. Eu não existo, Doc. É Brinks. Ai, eu tentei fazer ele respeitar. Mas ele não tinha nenhum motivo pra respeitar, na realidade. Ih, rapaz. Oxe. Aí, a malandra, ó. Tem que fazer uma malandragem com ele. Tem que fazer um pouquinho de malandragem com ele. Aí, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Hum. Ele gostou do papito. O que eu perco? Aqui é... Ok, aqui é bem safe. Ok. Ele vai, ele tá aqui, ele tá aqui. Jogar a pedra? Ele vai pra lá, eu fui pra lá, eu fui pra lá. Vou, 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 vou. Vou, 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 vou pra caralho, vou pra caralho. Acho que eu vou deixar ele achar e abrir insta. Ah, não, vai. Vou, vou, caralho. Não. Cara, eu escutei, a hatch é onde? Onde era que tava a hatch? Você é surdo. Aqui, 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 aqui. Dois surdos. Dois surdos. Dois surdos, velho. Achamos, velho. Confia. Oxe, rapaz. Um ser invisível bicou um gem do meu lado. Vocês viram? Um ser invisível bicador de gem. Vamos ver se ele abre aquele armário. Oxe. Abriu aquele. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Confia. Essa vídeo é o quê? É uma delícia, velho. Esse vídeo aqui é uma delícia, delícia. Eu tô com tesão, não. Vou pular essa janelota. Não tem nem pallet ali. Ficou invisível. Se ele ficou invisível, eu vou aqui por baixo, que eu tenho medo. Aí ele ficou um gem aqui em cima e eu escutei. Aí é foda, pai. Aí é foda. Dá uma pedrada nele. Toma. Meti o pé. Oxe. A gente escuta o... O kill e até ele é invisível, pô. Aí é loucura. Esqueceu que tem um pallet aí, boy? Eu nunca estunei ninguém naquele pallet, velho. Essa foi a primeira vez que eu estunei alguém ali. Ele tá ficando esperto. Tá ficando esperto, boy. E agora? Tá muito espertinho. Não vai. Não vai. Ah, vagabundo. Aí... Aí ele foi... Ele foi malandro. Não! Não! Não, 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 não. Não, não, não. Joga a pedrinha. Vai buscar lá. Tô lá, tô lá. Tô lá, tô lá, tô lá. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Eu posso morrer agora. Foda-se. Não, 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 não. Cantinho tech. Não, não. Não. Não, 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 não. Aí... Aí ele foi... Ele foi malandro. Não! Não! Não, não, não. Não, não, não. Joga a pedrinha. Vai buscar lá. Tô lá, tô lá. Tô lá, tô lá, tô lá. Eu acabei de descobrir a melhor... Aliás, a melhor build do mundo é essa. Caralho. Acabei tentando me travar. Ele me quer muito, 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 muito. Vamos fazer de novo com ele essa. Vai lá abrir uma armada. Vai lá abrir uma armada. Aí é foda Aí é foda Ele vai tancar e eu vou terminar de me curar Perfeito Tem um pallet aqui ainda? Tem não Complete Ele vai querer tirar o Pai Fitts do jogo Depois de tantas as coisas obscênicas Que o Pai Fitts fez Queima ele, queima ele Vou ter que trocar a gancho Pai Fitts vai de bases Devia ter salvado Paguei pelos pecados Paguei pelos pecados E foi isso Boys and Girls Essa é a minha nova build favorita O vídeo foi gravado em live Caso você queira assistir ao vivo da próxima vez O link vai estar na descrição Liga o sininho para não perder o próximo vídeo E não esqueça da sua água Dos seus vegetais E nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa Eu vejo vocês no próximo vídeo